Música A audiência pública na Câmara dos Deputados em Brasília debateu o tema assédio ideológico nas escolas. A Comissão de Educação reuniu especialistas para falar sobre o papel dos educadores e a influência que eles exercem sobre a posição política dos estudantes. Dois projetos de lei federal tratam do tema. O PL 867 de 2015, intitulado Escola Sem Partido, elimina a concepção paulo-freiriana de transmissão do conhecimento. Para Freire, o objetivo da educação é conscientizar e ensinar o estudante a ler o mundo para poder transformá-lo. Já o PL 1411 de 2015, torna crime a manifestação ideológica, instituindo pena de reclusão e multa aos professores que expressarem suas ideias políticas em sala de aula. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação aponta que trata-se de censura. O presidente Roberto Leão ressaltou a importância de os educadores estimularem a participação organizada de crianças e jovens para o exercício da cidadania. Para a CNTE, a escola é sim lugar de discussão política e construção de posições ideológicas. Impedir a livre manifestação seria um retrocesso na democracia. A escola não é um espaço isolado do mundo. Eu concordo que não tem que ser de política partidária, mas o debate político, o incentivo à participação na vida da sociedade é fundamental. A escola deve ter esse papel. O que vai acontecer é que nós vamos ter um monte de robô, né? Porque é aqueles jovens e adolescentes que vão sair da escola treinados, sem saber exatamente o que eles vão encontrar fora da escola. E nós precisamos preparar o aluno para a vida. Essa é a grande missão da escola. O estudante, ele tem que ter o direito de, ao sair da escola, saber se portar na sociedade, tendo a posição que quiser ter. Ele não pode ser desinformado da realidade do mundo onde ele vive. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma